MÚSICA MÚSICA O inverno está aí e é das tendências de inverno que nós vamos falar hoje. Eu estou aqui com o Gilson, o Fabiano que está de volta, não é? Agora vai ter tempo de gravar, vai ter tempo de cuidar dos nossos cabelos, não é? O Fabiano estava em curso, então ele estava atendendo meio turno aqui no salão, mas a partir da semana que vem é turno inteiro, não é, Fabiano? Já volta a agenda normal, não é, Fabiano? Vamos trabalhar a cor do meu cabelo essa semana? Vamos. O que tu acha? Vamos fazer. Pois é, o Fabiano foi responsável pelo cabelo da Karine, que tem um cabelo fininho, brilhoso, até dizer chega, não é? Também. E está bem dentro das tendências, não é? O que vocês trabalharam nele para trazer as tendências de inverno? A proposta foi trazer justamente algo bem invernal, né, Karine? Tanto na cor, tendência de corte também, mas isso eu vou deixar com o Fabiano que foi a execução dele. Fabiano, que é esse caramelo maravilhoso. É, é bem a cor que está na moda, né? A tendência desse ano, né? Vamos tirar. Do verno e do ano inteiro, né? A gente fez de uma forma mais natural, né, ascendente, com as nuances de tons ali, esfumando ele e mantendo aqui a frente mais clara. A impressão que a gente tem é que ela nasceu com esse cabelo. É, com um tom bem natural. Com um tom bem natural, não é? E é o que é mais pedido hoje, né, Karine? É esse efeito natural. As pessoas querem ter iluminação, querem ter cor, mas com aspecto natural. Ilumina o contorno, a base por baixo, né, mas mantendo o fundo natural. Não, e o que é bacana é que também ele não requer aquela manutenção toda semana, de 15 em 15 dias, ou todo mês de mecha. Porque pra quem não tem fio de cabelo branco, dá pra ficar bastante tempo, que provavelmente deve ser o caso da Karine, né? Dá pra ficar bastante tempo com esse cabelo e retocar, acho que daqui uns 4 meses, seria isso, Fabiano? Ou às vezes até mais, né? Até mais. Depende da pessoa mesmo. E pra quem tem os cabelos brancos, daí dá pra retocar só a reivinha, não é? Sim, vai manter sempre o fundo mais escuro e sempre iluminando por baixo. Tá, e esse cabelo, esse trabalho no cabelo que tu fizesse também é muito atual, não é, Fabiano? É, essa onda bitways, né, mais natural, esse cacho mais desmanchado, só marcando mesmo, deixa um efeito super natural e combina também com a cor que é visual. E fica bem jovem, não é? É isso, vai? Fica super despojado, sabe? A onda mais no meio, mais nas pontas mais retinhas. E tu usaste o quê? Bebe liso? Eu usei um fixador da L'Oreal, Pli, que eu uso, que eu gosto muito de usar. Vocês trabalham muito com L'Oreal aqui, né? Sim, eu gosto forte da L'Oreal. Ele dá força, ele dá fibra, deixa uma fibra mais forte pra fixar o ondulado. Ah, então não é aquela coisa que a gente faz e daí chegou na esquina e já desceu. Não, não, ele fixa bem o ondulado. A gente bota mais na base onde vai fazer o ondulado, onde vai trabalhar, ele dá essa fixação, essa onda mais natural. Tá lindo, então aqui a gente tem uma castanha iluminada. É, a onda das morenas iluminada. Lindo, lindo de morrer, Fabiano, parabéns. E eu, muito bonito mesmo. Ah, a cor tá linda. É uma raça essa cor. E maquiagem, o que temos de tendência? Maquiagem foi feita pela nossa maquiadora Dani, só que hoje, infelizmente, ela não pode gravar. Maquiagem também em tom de inverno, né, Carmen? É todo um efeito bem perroso, né? Batom, sombra, pele muito bem feita. Muito natural, não é? Coisa que é fundamental, né? A pele tá bem trabalhada, muito bem preparada, tá super iluminada. Uma sobrancelha super bem feita, porque a Dani faz micro pigmentação. Exatamente, exatamente. E design também, né? Então, a Dani trabalhou somente em tons terrosos, bem inverno mesmo, aquela maquiagem bem para o inverno, para dar toda uma harmonia, tanto para o cabelo que o Fabiano fez, maquiagem e o acabamento nas unhas também, que foi feito pela nossa maquiadora Dani, também em tons de inverno mesmo. Tudo a gente trabalhou bem por um período de frio, é, exatamente, um borgonha. Agora é para o frio. E os cílios funcionam em alta, né? E o cílio, o cílio bustiço, o cílio inteiro foi colocado, não foi o tufo. Não precisa inspirar mais a festa agora para botar os cílios, né? Não, o cílio pode ser usado diariamente, né? E as pessoas estão usando muito. Direto, né? O olho bem marcado. Porque o olhar está muito em evidência hoje, né? Então é o cílio, a sobrancelha é muito bem feita, né? Então essa aí é a nossa modelo de hoje. É, e ficou linda. Feita pelo Fabiano e pela Dani. Ficou linda e você também pode se repaginar. Quinta-feira vai ser o meu dia. Quinta-feira eu já marquei horário com ele. Nós vamos fazer uma matéria. E daí vai ser minha, Fabiano. É isso aí, gente. Ju Socolares, visagismo e beleza. Fica aqui na Carlos Trai Filho, o número que eu nunca coloco. 5,65. 5,65 com estacionamento, segurança e tudo, todo aquele carinho que a gente precisa. Muitos mimos. E é direto aqui da Vivência Clínica Estética, que hoje nós vamos falar sobre drenagem linfática. Que é um dos serviços também que a clínica aqui oferece, não é, Mônica? Sim, entre inúmeros serviços, a drenagem é muito importante para o funcionamento do organismo. Pois é, qual é a indicação da drenagem, Mônica? É só quem faz uma cirurgia ou gravidez ou qualquer pessoa? Não. Todo mundo deveria fazer drenagem linfática. Por quê? Porque a drenagem, ela estimula o nosso sistema linfático, tá? Ele faz com que as toxinas do nosso organismo sejam eliminadas, aumenta o sistema imunológico, melhora a circulação, melhora a celulite, ela melhora todo o funcionamento do nosso organismo. E ela serve também para aquela retenção antes da menstruação? Sim, ela, para todos os tipos de retenção. Ela é muito indicada em pós-operatório, onde a gente teve uma agressão bastante grande, então as nossas linfas, elas estão um pouco danificadas, ela ajuda a estimular a liberação desses líquidos pela urina. Daí ela tem alguma indicação médica? Sim, sim, pós-operatório e gravidez, a gente precisa de uma autorização médica. Perfeito. Geralmente, os médicos todos indicam a drenagem pós-operatório, tá? E só o que a gente precisa é a partir de que dia que pode ser feita. Tá, e aquela pessoa que quer fazer para a saúde mesmo, que não fez a cirurgia ou que não está grávida e quer fazer para a saúde, ela tem que fazer, qual é a periodicidade, a partir de que idade dá para fazer? A drenagem, ela pode ser feita a partir dos 13, 14 anos. Ah, então a menina, a novinha... Sim, até tomando prevenção para o corpo, né? Claro. Para a celulite, com a drenagem... Ah, eu previ na celulite também? Sim, porque ela ajuda na parte inflamatória, a celulite é uma inflamação. Então, e nas pernas, a gente tem muita retenção líquida. Geralmente, meninas, adolescentes, começam a tomar anticoncepcional, então já vem os hormônios, tudo a drenagem auxilia, melhorando essa circulação. Ah, e se já existe a celulite, ela ajuda também? Ajuda também, com certeza, porque pelo fato das pernas reterem muito líquido, a gente fica com edema, fica com inchaço. A drenagem, ela remove esse edema, ela remove essa água parada que a gente tem nas pernas. Tá, e a indicação é uma ou duas vezes por semana, né? Ela pode ser feita conforme a pessoa... Daí, depende de cada pessoa. Sim, geralmente uma vez por semana é indicado, tá? A drenagem, ela leva em torno de uma hora, uma hora e meia, uma drenagem bem feita. Ela tem uma ação relaxante também, por ser movimentos leves, a pessoa acaba relaxando. Claro. Com uma musiquinha, então a pessoa acaba vindo aqui para fazer a drenagem e relaxar. Mônica, me diz uma coisa, existem muitos salões que tem a sua massagista e que nem sempre é uma pessoa que tem todas as qualificações para trabalhar uma drenagem linfática. Tem que ser também feita por uma pessoa especializada. Sim, a drenagem, como os outros tratamentos, ela precisa ter um profissional qualificado, tá? Ele precisa saber exatamente a técnica que deve ser usada. A gente tem que começar a drenagem abrindo todas as nossas linfas, nosso sistema linfático, tá? Os movimentos são leves e suaves, levando assim o líquido para o seu destino. Sim, a pessoa que tem o conhecimento, ela sabe exatamente os pontos que ela tem que trabalhar. Sim, as manobras que tem que ser feitas. Por isso que é importante. Então, como vocês podem ver, gente, a drenagem não só nos auxilia na nossa saúde, mas também na parte estética, não é? E claro, como sempre, tem que ser feita por uma pessoa qualificada, como os profissionais aqui da Vivens Clínica Estética. E nós queremos convidá-las para vir conhecer aqui a Vivens, que além, claro, da drenagem, tem muitos outros serviços, não é? Que vão auxiliar na nossa saúde, na nossa beleza, e que vão deixar a mulher e o homem também com autoestima sempre lá em cima. A Clínica Vivens fica aqui na Clínica Brasil Milano. 126. Desculpa, que eu ainda não sei o número 126, com estacionamento e uma equipe muito qualificada esperando por vocês. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Would you like to know me better, baby? Think that you could show me better, maybe? Well, I sure don't wanna waste your time, sure don't wanna waste your time. So let me tell you that I'd be better off without you. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E é direto aqui do espaço Meso Clínica que nós vamos falar hoje, desse espaço novo, aqui na Américo Vespúcio, número 27. Uma casa linda, super confortável, com todos os serviços para nós, mulheres e para os homens também. Parabéns, não é, doutor Tadeu? Obrigado. Porque a casa está linda e, pelo jeito, está cheia de coisa bacana para a gente, não é? Tem muita novidade, os tratamentos que se faziam lá na velha Florencia e Gartu, hoje a gente está fazendo aqui. Foram quase 30 anos de Florencia e Gartu, não é? Foram quase 30 anos de Florencia e Gartu, exatamente, a Meso Clínica começou, a Meso Clínica na realidade começou na rua da praia, mas ficou ali dois anos depois, mudança para Florencia e Gartu e ficamos lá todos esses anos. Pois é, o espaço Meso Clínica é um espaço que se preocupa em tratar o seu cliente como um todo, não é? Vocês têm vários serviços aqui, tanto na área da estética quanto odontológica e muitas novidades, muitos serviços que não é todo mundo que faz aqui em Porto Alegre. É, por exemplo, na área da odontologia nós temos o Dr. Márcio Zerwagner, que é especialista em periodontia, com mestrado, com doutorado em periodontia, membro da Sociedade Brasileira de Osorioterapia, então, isso é uma terapia nova aqui, nova para nós aqui no Brasil, que foi recentemente introduzida como terapia regulamentada pela odontologia, então, ele já está usando a técnica da ozonoterapia, nós temos com a Karine, com a Yara, os tratamentos estéticos. E que a Karine contou em primeira mão que também nos tratamentos estéticos vai ter o uso do ozônio. Vai ter, nós fizemos lá um spa, no andar de cima, na parte superior da casa, um spa onde vai ter o banho borbulhante, ozonizado, com acompanhamento de cromoterapia, que é para tratamento da pele e para relaxamento associado à área de massagem estética e massagem terapêutica. Então, a gente tentou juntar as três especialidades, as três atividades, que é a odontologia, que é a estética e a minha parte, que é a parte da medicina. Tanto na área da estética, quanto na área curativa. Claro. E a sua parte, doutor Tadeu, então, são preenchimentos, tratamentos de... são peelings, não é? Mais profundos... Exatamente. Eu me dedico bastante a essa área dos peelings profundos, que serve para prejuvenescimento facial, para apagar as rugas e fazer com que as pessoas pareçam... Parece mais jovem, com a pele mais... com a pele mais esticada, mais bonita, mais viçosa. Tentar dar para as pessoas aquilo que todo... Sem intervenção cirúrgica. Sem intervenção cirúrgica. Aquilo que todas querem, que é a tal de pele de pêssego. É. Doutor, eu vou aproveitar que eu estou aqui, eu posso lhe fazer uma consulta? Pode ser? Pode. Pois é. Eu estava lendo, como a gente falou antes que o doutor Márcio já trabalha com ozonoterapia, não é? E hoje é um assunto que está sendo muito debatido na mídia. Eu estava lendo que o jornalista, o Marcelo Rezende, que é super conhecido, que tem um programa, ele está com câncer e ele desistiu de fazer o tratamento quimioterápico para se tratar com ozonoterapia. Como é que funciona esse tratamento no câncer? No Brasil, a ozonoterapia na área médica é considerada uma terapia... Alternativa. Experimental, na realidade, uma terapia experimental. Mas o mundo já conhece a ozonoterapia há muitos anos. Na Alemanha há mais de 100 anos que se faz a ozonoterapia. Hoje estima-se que na Europa existam em torno de 15 mil médicos trabalhando com o ozônio. O ozônio é um gás retirado do oxigênio e que ele, o princípio, dentro daquilo que eu li, dentro daquilo que eu tenho lido a respeito de ozonoterapia, o princípio baseia-se em oxigenar o tecido. É fazer com que o oxigênio chegue lá no câncer. Sim. E o câncer não gosta de... normalmente os cânceres são anaeróbicos. Então o princípio seria oxigenar aquilo que não gosta de oxigênio. Normalmente, os casos que eu vi, que eu tenho, que eu tomei ciência, ele é feito como um acompanhamento. Seria um algo a mais. Um plus. É, exatamente, seria um plus. E praticamente muitos tratamentos, porque o ozônio atua na mitocôndria, que é uma parte muito importante da energia celular. Então, estima-se que ele atue em várias enfermidades. Doutor, e qual é a sua área, então, de atuação aqui dentro da mesa clínica? Bom, eu durante muitos anos, quando eu morava no interior, eu trabalhei dentro da área da cardiologia. A minha área de atuação por muitos anos foi a cardiologia. Mas hoje, além disso, eu trabalho também com a parte estética. Então, eu faço toxina botolínica, faço enchimentos faciais, os pines faciais. Gosto muito de trabalhar com doenças auto-imunas. Gosto muito de trabalhar com reposição hormonal. Eu acho que a reposição hormonal nos dá, aumenta muito a qualidade de vida. Quando eu falo em reposição hormonal, eu falo em tratamento da anropausa, da menopausa. Para dar ao indivíduo as melhores condições. Para que ela deixe de ter insônia, para que ela deixe de ter fogacho, para que os homens deixem de ter... Para que diminua aqueles efeitos. Para que diminua a bebida, a ereção. Então, assim, é uma área... São áreas que eu gosto de atuar. É isso aí. Em resumo, gente, a Mesoclínica trabalha muito na nossa autoestima, não é? Acaba trabalhando na autoestima, não é, doutor? E nós temos aqui, então, profissionais maravilhosos que trabalham o indivíduo por inteiro. E a gente convida vocês para virem conhecer a nova, o novo espaço Mesoclínica, aqui na Américo Vespúcio, número 27... 26 ou 27? 27, no bairro Higienópolis. Número 27, no bairro Higienópolis. Porque a casa está pronta, aberta, esperando por vocês. Bom, a Patrícia passou por uma transformação, porque vai começar uma nova fase da vida, não é, Patrícia? A Patrícia está casando no sábado. No sábado. E, para isso, é bom a gente começar a repaginada, não é? Essa foi a ideia, Patrícia? Sim, dá uma clareada, uma mudada. O que foi feito nela, Gilson? A gente está nos primeiros passos de uma mudança, né, Carla? Na verdade, a gente fez o primeiro processo, foi... Ela pintava o cabelo de castelo escuro, para ver que ainda tem... Deu uma iluminada, não é, nesse cabelo. Então, a gente começou dando uma iluminada nesse cabelo e apenas fizemos uma limpeza no corte, nas pontas. Sim, mas sem doses homeopáticas? Exatamente, porque a transformação mais radical em termos de comprimento vai ser nos próximos programas das pessoas. E a gente vai mostrar aqui. Então, hoje foi só o primeiro passo e eu uso isso aqui, inclusive, como uma dica para aquelas morenas que querem começar a clarear o cabelo e ainda não necessariamente ficar loira. E sim, apenas começar a abrir um pouco a cor, tirar aquele escurango, assim, então, começar a dar uma repaginada. Vai ser uma noiva radiante. Vai ser uma noiva radiante para quem era super morena, né, Patrizia? Mano. Que tu mexesse no cabelo dela, hoje foram só... Eu fiz uma limpeza de cor no cabelo dela e depois fiz umas mechas mais de transparência. Só para dar uma iluminada para tirar aquele excesso do escuro. Mas é só o primeiro passo. Mais mudanças por aí, né, Patrizia? Com certeza. Com certeza. Bom, eu procurei realçar os olhos dela, que são super bonitos. Ela tem um olho bem grande, então dá para usar delineador dentro do olho. Coloquei uma sombra, vários tons de sombra marrom. Usei uma sombra que é uma edição limitada da MAC, essa marrom cheia de brilhinhos. E a boca mais nude, que é o que ela gosta. Sempre super natural. Super natural, uma maquiagem bem para o inverno, que ela pode aproveitar para várias ocasiões. E tufinhos de cílios, vários tufinhos de cílios. Procurei dar mais volume. E um batom bem cor de boca e era isso. O problema desses tufinhos de cílios, sabe qual é? Não. É que a gente nunca mais quer tirar. É que nem droga. A gente quer colar com um bôder. Eu já sei que eu não vou sair daqui dos dias. Porque parece que a gente já acorda assim, prontinha. E isso é maravilhoso. Eu adorei essa maquiagem. Ela está bem dentro daquelas maquiagens que se viu ontem, não é? Ontem nós estamos gravando o programa. Aconteceu ontem o Met Gala de Nova York, não é? Que é aquela maquiagem assim, bem iluminada e bem natural, né? Bem natural, é isso aí. É a tendência do momento. Então, prontos para ver depois a próxima transformação na fase. Mudanças um pouco mais radicais. É, então assim ó, um bom casamento. Obrigada. Que essa tua nova fase seja maravilhosa na tua vida. E junto a gente mudar o cabelo é muito legal. Maravilhoso. Tem como falar de beleza sem falar numa sobrancelha bonita? A sobrancelha pode arrasar ou levantar, não é? A beleza de uma pessoa, não é, Jô? É, é verdade Não, e quando a gente tá com a melhor micro pigmentadora do Rio Grande do Sul, do lado Tão fácil, não é? A sobrancelha é uma moldura, não é? Quando bem feita, não é, Jô? Quando bem feita, quando bem valorizada Fica assim, divina, linda, rejuvenesce Faz um botox natural Um botox natural, auxilia pra quem faz o botox É Às vezes a pessoa não tem a expressão tristinha E não é o botox que vai dar aquele up O botox vai apenas dar aquela seguradinha Pra não marcar mais aquela marca de expressão Tu sabe, Jô, que a gente... A primeira pergunta que as pessoas fazem Eu tenho a minha micro pigmentação feita com a Jô Já disse isso, a gente já faz mais de ano, né? Com a Jô Que eu nunca me acertei com micro pigmentação nenhuma E a da Jô foi a única que durou em mim Porque eu fazia, quando caia a casquinha Acabava, sumia, não é? E contigo foi diferente Além da Jô fazer um trabalho a mão livre Que é maravilhoso Porque tu tem uma percepção estética maravilhosa, não é? As pessoas, a primeira coisa que elas me perguntam, Jô Dói? Dói muito pra fazer E olha, gente, eu vou dizer... Eu não sei se é a cadeira dela Se eu sou muito forte pra dor Porque a gente não sente nada E é tudo muito rápido, não é, Jô? Sim O fato, inclusive, de ser rápido É porque não dá pra prejudicar muito a pele Tem que ter a mão suave Na hora de implementar ali o pigmento Porque quando a gente demora muito Força muito a mão A pele começa a abrir Começa a escutar E é onde cria a famosa casca Então, a minha, em muitos casos As pessoas me dizem A minha não criou casca Na verdade, ela criou Mas foi imperceptível É, tu quase não vê Porque ela é uma casquinha assim, ó, gente A casquinha que a micropugumentação da Jô Cria é quase aquela de quando tu vai tomar sol Não é? É verdade É verdade É um de um peeling muito leve Muito leve Outro fato é não fazer muito escura Porque elas não gostam de sair muito escura Então é mais comum eu fazer um pouco mais suave E depois dar uma retocada Caso haja necessidade A durabilidade da micropigmentação, gente É de oito meses Podendo passar de um ano Dependendo da pele Porque o que dura mais Ah, eu fiz faz 20 anos Já não é a micropigmentação Já é aquela definitiva, mais antiga Tatuagem Que dá aquela dor mais forte Mas daí o aspecto também não fica natural Então tudo que é eterno não fica muito bacana A gente ninguém quer ficar com aquilo eterno, né? Quer renovar todo o ano Isso a gente pode fazer na mão da melhor Porque ele vai fazer em qualquer lugar, não é, Jô? A Jô tem um presente super especial pra vocês hoje Pra quem estiver pensando Será que faz? Será que não faz? Será que não faz? Será que você lembra? É verdade Daí, Jô? O que que tu tem? Agora, gurias Quem tiver interesse em conhecer o trabalho Conhecer como vai ficar Como pode ficar Eu estou presenteando 15 telespectadoras Pode ligar pra esse número de celular Que tá aparecendo também Porque eu sei que o programa é reprisa Tá? E se congestionar Que é o que acontece sempre, né, cara? Pode adicionar no WhatsApp E me chamar ali Que as 15 primeiras Vão ganhar um embelezamento de sobrancelha Gratuito O que que é esse embelezamento? Esse embelezamento Eu vou avaliar Não é a micropigmentação, tá, gente? É o design de sobrancelha Toda a moldura dela, né? Que a gente vai fazer Vai desenhar E eu vou preencher Ou com rena Ou com tintura especial Se for o caso do filho E daí dura uma semana Dura É, a rena dependendo Pode durar até duas Tá Mas vai ficar com a sobrancelha Maravilhosa, tá? E as 15 ainda vão estar Concorrendo a um sorteio Que quando me ligar Eu vou explicar como é Que funciona esse sorteio Olha, eu já sei O que que a pessoa vai ganhar no sorteio Tá Super vale a pena, né? Super vale a pena É um presentaço, tá? E eu vou sortear Entre as 15 que ligarem agora, tá? Entre as 15 que ligarem E visitarem o espaço E ganharem o embelezamento Porque lá você vai preencher o seu cupom E só 15 vão estar concorrendo A esse mega presente Pode ligar a partir de agora Pode ligar agora Então, ó Se quiser Se congestionar, gente WhatsApp Mande mensagem Josi Eu quero Que eu vou retornar Tá Mas tem que ser rápido Porque infelizmente Não dá pra fazer pra mais de 15 Tá, meninas? Então é isso Ai, adorei Ela vai estar aqui conosco, ó Gente, isso aqui, ó Saiu daqui É da Marcela Que foi a super corajosa E que passou pela transformação Pelas mãos do Marco E da Dani Mas antes, Marcela Me conta Sim Cabelão Isso faz parte de uma nova fase De um novo ciclo Isso faz parte do pós-30 anos, né? De alguém bem decidido De alguém que já sabia o que queria Mas só faltava as pessoas certas, talvez Pois é Eu soube que é a sua primeira vez aqui no salão, né? Sim E daí, o que que tu achasse? Sim Eu conheci o trabalho do Marco Pela Aline Que já passou por aqui E eu achei um trabalho muito bonito mesmo E quando a Aline falou Que ele tava procurando alguém Pra fazer o corte pixi Eu faria Não, e tu sabe assim, ó Que eu que não te conhecia Com esse cabelo Eu achei que ele já fazia parte De ti há muito tempo Eu acho que ele já fazia mesmo É Só tava faltando chegar Faltava a Aline ter vindo E ter conhecido o Marco Pra eu poder vir Não, ficou lindo Eu adorei também E assim Tu também É muito corajoso A gente tem que ver Porque tu participar De uma transformação dessas É importante, né? É um passo importante É muito importante Nós, mulheres Sabemos o quanto É um passo Assim Uma atitude De um passo corajoso Tu cortar o cabelo Pra mudar radicalmente Porque foi uma mudança Muito radical Super radical E eu cheguei aqui cedo Tanto eu quanto ele Nos desconectamos, né, Marco? Sim Conversamos Nos encontramos E eu falei pra ele Pode fazer o que tu quiser É uma liberdade Sim, total liberdade E quando eu terminei Pois isso é muito bom Quando eu terminei Eu pensei que tu fosse cortar Um pouquinho mais curto Tu sabe que eu acho Que é uma libertação É, tá sendo Isso que vai pra doação Sim Então, assim, ó Que isso sirva de exemplo Pra muita gente Porque eu acho que É um passo super importante Não é? Nós, mulheres, sabemos Que depois de tu cortar o cabelo Um novo ciclo Sim Começa, não é? E a gente também quer dormir E acordar com essa maquiagem Essa aí já devia ficar Ela já devia ficar dudada, Dani Por favor, Dani Eu fiquei ali super atenta Vendo o que ia combinar Mas impecável, né? O que a Marcela me disse, Carmen? Que ela trabalha com pessoas Que ela gosta de maquiar Mas tem preguiça, né? Então eu procurei fazer um olhinho mais esfumadinho nela Com preto Coloquei um tonzinho de grafite meio azulado Só pra dar um brilho Super combinou com a roupa Super combinou Um batomzinho cor de boca E assim, só realsei os olhos dela Coloquei tufinhos curtinhos Isso que eu ia falar, sabe? Porque a Dani tem tanta sensibilidade Que ela realçou um dos pontos mais expressivos da Marcela Que são os olhos Ela fala com os olhos Ela sorri com os olhos, não é? e eu acho que tu fizesse um trabalho mais sério e é o que eu digo a maquiagem da Dani devia ser colada com super poder a corda pronta uma super transformação e que mostra o quanto essa equipe é talentosa o quanto essa equipe é sensível, não é? porque eu acho que tem que ter uma sensibilidade muito grande pra tu acertar em cheio aquilo que a cliente quer e assim, o cabelo dela na verdade a finalização foi feito com a gente passou uma pomada modeladora depois nós fizemos uns babies só 3, 4 cachos em cima, soltamos tudo e spray super rápido eu mostrei justamente pra produzir o programa eu mostrei pra ela tem o lixo e vamos fazer um baby só pra tu teres uma ideia de como tu pode ficar em casa e ela se curtiu e ficou meio natural eu vou te dizer uma coisa Marcela assim, ó de todas as pessoas que eu conheço que já tomaram uma atitude radical dessas é um caminho sem volta porque a gente ainda não vai ser natural eu acredito sim tô super curtindo e muitas opções não é? por ser curto que vai ficar sempre igual é engraçado como as pessoas dizem o Marco pode dizer as pessoas sempre imaginam que o cabelo longo tem mais opções e eu acho que não o cabelo longo não te dá muitas opções não é? o cabelo curto eu acho que hoje assim, ó com a moda até dos grampos dos grampos das presilhas tudo que tu faz assim muita brincadeira com o cabelo curto gel gel pomada selinha finalizadores é uma infinidade de opções que a gente pode ter então eu tava mostrando pra ela antes de gravar pra ela ter essa noção de que pode ficar muito bacana em casa porque senão faz o corte e acha que ah, me limitei não muito pelo contrário começa aí a brincadeira toda de se produzir fica fácil além da facilidade eu ia dizer do tempo que vai vai facilitar na vida dela né de se arrumar exatamente sim super não vai ficar igual mas né vou me esforçar pra isso olha Marcela só posso te dizer assim não conhecia a Marcela antes mas vi as fotos do antes dela a Marcela é uma mulher muito bonita mas ficou linda com esse cabelo ele super combinou contigo combinou mesmo viu e parabéns pra vocês dois que sempre faziam um trabalho impecável aliás essa equipe aqui a gente é fã número um da equipe do Gilson Colares Visagios e Beleza porque ela é toda afinadinha e faz um trabalho lindo obrigada 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 você já ouviu falar no no make up look pois é esta maquiagem que a Dani vai falar hoje pra nós Dani o que que é essa maquiagem quase não é uma maquiagem é quase nada na verdade né é uma maquiagem que foi vista muito nas passarelas e que apesar de parecer que a pessoa não tá maquiada tem uma série de produtos que são usados pra fazer esse efeito né então a primeira coisa a pessoa higieniza a pele hidrata muito bem ela tem que ter aquele acabamento de maquiagem molhadinha fresca quanto mais natural quanto mais natural só que as pessoas não sabem que por trás de toda essa naturalidade tem uma preparação na pele onde não vão aparecer manchas espinhas olheiras nasci assim eu acordei assim na verdade é uma maquiagem bem pra pessoas mais jovens que não tem muita coisa pra esconder porque é tudo feito com produtos muito leves e muito finos depois dessa hidratação se coloca ou um baby cream um cc cream ou um protetor com couro uma coisa muito levinha ou aquele face and body da MAC que é uma base muito líquida muito leve e ilumina-se bem o rosto com produtos cremosos também naqueles lugarzinhos aquele C aqui no cantinho do olho essa região aqui a pontinha do nariz e nesse no arco do cupido né batom cor de boca ou nude mais natural possível com batidinhas levinhas rímel incolor nada de sombra a sobrancelha penteada pra cima com rímel incolor muito pouco retocada assim com lápis o mais natural possível e bem penteadinha pra cima bem escabeladinha assim bem natural então é mais ou menos isso e assim o blush também cremoso mas com aquele aspecto de que deu peles cãozinhos na bochecha aquele ar mais saudável aquele ar saudável só nessa região aqui nada de contorno nada de produtos pesados pouquinho de corretivo também bem líquido bem iluminadinho como a Dani disse é uma maquiagem bem própria pra meninas mais novas e eu acho que isso dá mais naturalidade pra menina não é? porque ela não sai com a pele pesada parecendo ter uma idade que não tem não é? isso aí dá um aspecto bem natural mas deixa a menina assim ó com aquela carinha frescor de frescor é isso pra hoje essa foi a dica então aqui da Dani Serpa direto do Gilson Colares Visagios e Beleza Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu nome é Ana Lúcia. A saúde está maravilhosamente bem. Não existe idade para ser feliz. O que tiver que fazer para viver bem, eu farei. Se você for no lugar certo, você vai realizar o seu sonho. Eu tinha pavor de dentista, pavor. Mas descobri que para tudo isso tem uma solução. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Oral Sim. 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 Você já ouviu falar no método Hagihara? Pois é, se não ouviu, vai ouvir falar e muito. Porque o método Hagihara está apresentando ao mundo a eletro-bioenergia, que atua em diversas áreas do indivíduo. Tanto na parte estética, como vocês estão vendo nas fotos, quanto na parte da saúde. E o método Hagihara está selecionando representantes e vendedores em toda a região sul. É uma excelente oportunidade de negócio. O método Hagihara não é magia, é pura tecnologia. Se você estiver interessado em aumentar a sua renda, em ter essa excelente oportunidade de negócio, entre já em contato com este telefone para ter mais informações. O método Hagihara é pura tecnologia. Gente, vocês não sabem o que eu tenho aqui nesta bandeja. E essa é a dica da fábrica dos óculos hoje. Muita gente esperando. Esses aqui são os óculos queridinhos do momento. E claro, a fábrica dos óculos recebeu já pela segunda, terceira vez, mas não dá conta. Então, quem está vendo a matéria e quiser esse óculos, tem que vir correndo, porque eles saem feito água. São vários modelos, vários formatos, não é? Esse é o infantil, esse é o redondo, esse é o mais quadrado e este o mais estreitinho. Mas o bacana é o seguinte. Aqui nós temos seis óculos em um. Sabe como é que funciona? Assim, ó. Eu tenho um óculos normal de grau, que pode ser branco. Por quê? Porque ele tem o ímã de aproximação. Ele pode ser vermelho. Ele pode ser azul. Pode ser laranja. E pode ser um óculos de sol. Não é o máximo? É o máximo, não é? Mas o máximo é o preço. Porque nós temos seis óculos. São seis óculos, ó. Pelo preço, nem de um. Porque é 360 reais. Todo o conjunto, ó. Todinho. E ele tem, então, em vários formatos. Para quem gosta de uma armação mais arredondada. Para quem gosta de uma mais quadrada. Mais estreitinha. E tem infantil também. Isso aqui, gente, é o máximo. E, é claro, a gente comprar seis óculos pelo preço de um. Dá para combinar com todas as roupas. Dá para usar um óculos a cada dia. Essa é a dica de hoje da fábrica dos óculos. Que tem o professor Enio como referência em ótica já há 30 anos. E que faz toda a supervisão e consultoria da loja. Tem as melhores marcas. Os melhores preços. Possui laboratório próprio. E já tem tradição aqui em Porto Alegre. Quando se fala em óculos. Óculos de sol. Óculos de grau. Para homens, mulheres e crianças. E a gente que é todo mundo aqui. A fábrica dos óculos fica no encontro da Berlim com a Nova York. A uma quadra da Benjamin Constant. E, ó. Garanta o seu. Porque isso aqui, ó. Segue correndo. Direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quilho. Em cirurgia plástica. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que incomoda muitas mulheres. Da minha geração, não é, doutor? Que era uma época onde se tomava muito sol. E eu acho que também denuncia a idade. Que é o colo. Não é? A gente vê colos que ficam rachados. O que tem para fazer para o colo para ele parecer mais jovem? Essa região do colo é uma prova cabal do que o sol faz com a pele. Se a pessoa quer saber qual o efeito da luz solar no decorrer toda a vida de uma pessoa. O que ele faz com a pele da pessoa. É só uma mulher comparar a qualidade da pele do colo para a qualidade da pele dentro da área tapada pelo sutiã. A gente vai ver a diferença de textura da pele. A diferença até a espessura da pele. Sim, ela é. Parece ressecada e grossa. Exatamente. Então, assim, é uma pele manchada, ressecada, grossa, com pequenas rugas. Às vezes existe até um certo preguiamento. É. Em alguns casos. Parece até um estrelas, não é. Começa a se preguiar. Então, assim, tudo aquilo ali falta o dano. O celular vai machucando a pele. Essa região fica mais exposta, tá? Então, às vezes a pessoa acostuma a passar um protetor no rosto e esquece que, às vezes, está usando um decotezinho, tá? Então, aqui é uma parte importante. Isso aí é uma maneira que as pessoas têm que se acostumar a tapar essa região do meio. Tanto que a gente aprende a usar o mesmo creme do rosto no colo, não é? Exatamente. Aí a gente consegue bloquear a evolução desse dano. Claro. Depois que já existe o problema, tá? Existe uma série de tratamentos. Se baseia principalmente na remoção das manchas, tá? Uma coisa que se usa luz pulsada, alguns outros tipos de laser, para evitar, para tirar aquelas sardinhas do colo, tá? É que na minha época a gente não tinha tanto conhecimento. Não existia. Não tinha. Então as pessoas se atiravam no horário da uma hora da tarde, torravam o sol. Isso desde criança. Desde criança. Descascavam três, quatro vezes por verão. Principalmente isso na minha geração, não é? A gente fazia por falta de conhecimento, não é? E a mulher também muitas vezes se expõe ao sol com o colo bastante exposto. Uma cadeira deitada. Então assim, ali ele recebe diretamente, tá? Então assim, a retirada das manchas é um dos processos. Depois existem tratamentos para melhorar a textura da pele. Tá. Laser de CO2 é a opção. Dermaholler, que se chama de microagulhamento. Funciona basicamente. Ah, eu uso abrupal também, microagulhamento. Isso, bastante, sabe? A gente pode primeiro passar o Dermaholler. Tá. Durante umas duas, três, quatro semanas vai se fazer um tratamento. Com aqueles micro furinhos que o Dermaholler faz, todos os produtos vão ter um grau de penetração na pele muito maior do que teria um creme normal. Mesmo que a pessoa tenha silicone, não tem problema em fazer. Tem a parte. É muito superficial. É. O Dermaholler é muito superficial. Ele penetra 0,1 milímetro, 0,5, 1,1,5. O Dermaholler mais profundo de todos é o de 1,5 que normalmente não é utilizado para cola. Aqui o mais utilizado é de 1 milímetro. Não, e é um pecado, né, Dr. Carlos. A gente vê mulheres que se cuidam, que colocaram próteses de silicone e querem usar um degote bonito e fica aquele colo judiado. E outro tratamento que se faz são pequenos preenchimentos. Preenchimentos com gotinhas de ácido drogo em toda a região do colo. Para preencher as restas? É, onde existe um pregamento um pouco maior, tem funcionado muito bem. Não, perfeito. E para a gente é um alento saber que existe uma solução para o colo também, não é? Semana que vem nós voltamos direto aqui da clínica do Dr. Carlos Filho, em cirurgia plástica. Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês aqui a Thaís, a nossa podóloga, que trabalha aqui no meu salão, já faz desde que a gente abriu, já está comigo, né, Thaís. A Thaís é especializada em pés, né, que é o que a podologia traz, né, e ela vai falar um pouco para a gente hoje do que é a podologia e vamos dar ênfase em um trabalho bem específico que não é muito conhecido ainda, né, Thaís, que é a podologia para o bebê, né, os cuidadinhos que tem que ter, que esse assunto tu domina melhor que eu, né, Thaís. Então, começando com isso hoje de, o que é um pouquinho da podologia e dando ênfase em um trabalho com os bebês. É, então, a gente tem uma ideia que é só adulto que precisa de podologia, né, e não é. E a podologia, a ideia é pouco difundida, né, Thaís, ela já tem muita gente que faz, existem, mas ainda, muitas pessoas ainda não conhecem, né, na verdade, a podologia já está mais difundida, mas existem serviços dentro da podologia que não estão explorados. Que não estão explorados, serviços em si, que às vezes falta esclarecimento, né, Thaís. Exatamente, exatamente. E o que é muito interessante é esse trabalho com os pésinhos dos bebês, né, Thaís. Sim, sem dúvida, é uma coisa, é um pésinho super delicado, né, que requer um cuidado enorme, assim, então a gente vem aqui para divulgar justamente isso, né, como a gente trata, como a gente cuida, a maneira de cortar a unha, né, como se dá essas deformidades, essas podopatias que dão nos pezinhos deles. Podopatia se chama isso. Se chama, as doenças dos pés em geral se chamam podopatia. Então a gente vem através desse canal, né, para a gente poder estar divulgando, então, essa parte da podologia pediata, que é uma coisa bem ampla, né, é bem ampla, então a gente tem, eles têm várias podopatias bem interessantes, e que tem que dar uma... E a unha do bebê, ela já recada? Muitas vezes, pela posição uterina dos pezinhos, eles já nascem com a unha encravada, que na verdade é onicocriptose, né, a gente chama de unha encravada. Então, às vezes, pela posição uterina dos pezinhos, eles já ficam, já nascem com a unha encravada. Ou até mesmo com o fator genético, que é muito, né, significativo nesse período, assim. Então já pode nascer, já, sair da barriga da mãe, já com um probleminha, né. E desde recém-nascida, já pode, tipo, ser tratado, sem dúvida, já pode ser tratado. Tem como tratar, né, e às vezes as pessoas ficam por falta de informação. No caso é a forma de cortar. A forma de cortar. A gente usa onicocriptose, que são dispositivos que a gente coloca em cima das unhas, pra corrigir essas unhas. Tudo tem solução. Sim. Né, tudo tem solução e pro bebê não é nenhum procedimento tão invasivo quanto é pra um adulto. Sim, claro. A gente trata de uma maneira diferenciada. Daís, e assim, a partir de que idade, assim, a mãe já pode te procurar, que, tipo, recém-nascido, dia, semana, mês? Recém-nascido. A partir do recém-nascido. É, já pode procurar, se tiver a unha. Existem... Ou, não necessariamente que ele tenha alguma coisa na unha, mas até pra dar uma olhada. Elas podem vir até pra gente ensinar o corte, né, pra que esse bebê não tenha problemas futuros, né, a gente pode até ter uma prevenção. Já começa a prevenção. Então, assim, no primeiro mês a gente já vê como fica o pezinho, às vezes é mais gordinho, um cantinho é mais apertadinho que o outro. Então, a gente consegue fazer um trabalho bem interessante, assim, em cima disso. Então, a partir do primeiro mês, os pés das crianças se desenvolvem até os 20 anos, né, então, assim, eles podem mudar nesse período, tem várias coisas que podem acontecer nesse período, né, mas a partir de que nasce, a gente já pode... E se começa a tratar, já desde criança, existe, assim, um período que ele vai tratar e vai ficar sempre certo? Existe, existe. Ou não é uma coisa que a pessoa tem que se tratar sempre? Não, não existe. Isso no adulto também? No adulto também. Existe. É um problema temporário, digamos assim, feito o tratamento... Tem pessoas que têm, por exemplo, pessoas que têm uma anicrobicose há anos e não fazem o tratamento certo nesse período. Tá. E aí, a gente vem aqui com a gente, a gente trata, faz o tratamento correto e a pessoa fica livre daqui. Então, é a mesma coisa dos bebês. Bebezinho, a gente trata desde o início pra a vida adulta ter o pé normal. E a gente quer convidar todas as mamães e avisá-las já também que a partir de março nós estamos organizando workshops para esclarecer qualquer dúvida que as mamães tiverem com seus bebês, com a unha no pé. A Thais vai estar dando esse workshop, a gente vai fazer agendamentos. Nós vamos organizar as datas. Se alguém tiver dúvida e quiser já procurar maiores informações, já podem ligar aqui para o salão e já deixar seu telefone inclusive também para a gente entrar em contato quando a gente marcar as datas dos workshops. Então vai ser um esclarecimento bem interessante. Eu acho que isso é muito interessante para as mamães, porque as pessoas não têm conhecimento. Não têm conhecimento, não têm informação. E às vezes tem dificuldade de lidar e a unha tem o pé se ficar machucada. Exatamente, não tem informação. Às vezes chegam aqui para mim dizendo Ah, é porque o bebê, levei no médico e ele fez uma cartoplastia. Gente, uma cartoplastia num bebê, isso dá horrores num adulto imaginando um bebê. Então a gente tem como prevenir para não chegar nesse estágio. É, não chegar nesse estágio. A gente tem que fazer uma cartoplastia, que é uma coisa mais invasiva. E para um bebê com uma cartoplastia é só com anestesia geral. Nossa, meu Deus. O que é uma coisa muito perigosa. Então a gente tem como tratar para não chegar nesse estágio, para não chegar nesse nível de infecção. Então justamente, Thais, essa proposta de fazer as palestras, fazer o workshop de esclarecimento para as mamães, é perfeito, porque o recém-nascido já tem todo um acompanhamento, que a pessoa já vai tendo mais segurança e sabendo ter os cuidados necessários. E a informação, porque eu acho que muitas vezes não tem a informação certa, não tem o profissional certo para procurar. Sim, exatamente. Mas os podólogos estão aí para isso, para ajudar as mães, os bebês, enfim, todo mundo com as suas determinadas podopatias. E tu estuda muito essa área mentalizada, da podologia, que abrange ideais de coisas. É, eu sou apaixonada. E é o que tu gosta de fazer, fora que seja manicure também, mas o teu forte mesmo é a podologia, porque é aquilo que tu mais gosta de fazer. É o que eu gosto, não adianta. Então a gente vai atrás da imposição. Porque a podologia é beleza e saúde. Exatamente. Mais saúde até, né? A gente dá uma embelezada. Na verdade, a saúde é beleza, é a continuação. A gente dá uma embelezada, mas o foco mesmo é a saúde, é o conforto dos pés. E daí que entra a podologia bebeada, o que é que a gente vem desde bebezinho até o idoso, né? Sim, sim. E passa pelo atleta. Daí a gente vai falando aí, conforme vai passar esse programa. Nós vamos começar essa semana, a partir de agora, a gente vai ter sempre algo a falar sobre a podologia, justamente porque abrange milhares de serviços. Então nós vamos começar uma série só sobre podologia que vai estar sempre no programa para vocês. Até a próxima. Hoje vamos ficando por aqui? Não esqueçam dos seus agradecimentos. Todos. Primeiro eu quero agradecer, fazer um agradecimento muito especial aí em Beauty. E quero dizer para vocês assim, ó. Eu testei, adorei. A gente só coloca aqui no programa aquilo que testa e que usa de verdade. Realmente é bom. E assim, percebi que as minhas unhas ficaram super fortes. Percebi também uma mudança no cabelo, porque eu experimentei especialmente esse aqui. A gente já falou de em Beauty aqui no programa. E adorei. Minha filha também está usando, está adorando. E é isso aí. Queremos então agradecer a em Beauty, que está aqui ao alcance de todos, para nos deixar com as minhas mais fortes, cabelos mais bonitos. E trabalhar todo o nosso organismo. Não é agilso. É isso aí. Quero agradecer também ao Magic Tank, que eu faço aqui. Ao doutor Carlos Quiven. Agora eu faço o meu botox. Doutor Tadeu Martins. A Jo, micropigmentadora. E a essa equipe linda aqui do Gilson Polares, dos Agios e Beleza, que me cuida toda semana, que está sempre comigo e que nos deixa por dentro de tudo que acontece no mundo da beleza. Semana que vem mais um encontro. Está de volta. A gente volta semana que vem. É pra lá. E a gente volta. E a gente volta.